Olá, está no ar mais um programa TV OAB. Veja os destaques. OAB Piauí participa do primeiro encontro nacional de advogados do sertão. Membros da diretoria da OAB no Piauí participam de painéis com temas relacionados à advocacia sertaneja. E mais, Comissão de Políticas sobre Drogas da OAB Seccional Piauí promove roda de diálogos sobre drogas. A diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, acompanhada por uma comitiva de advogados, participou na noite da última quinta-feira, 15 de maio, da abertura do primeiro encontro nacional dos advogados do sertão, que aconteceu no Centro de Convenções do Cariri, no Crato, Ceará. Detalhes na reportagem. Com o hino nacional brasileiro executado ao som de um acordeon, instrumento característico da região nordeste cantado pelo coral da OAB Ceará, era aberto o primeiro encontro nacional dos advogados do sertão. O evento, que aconteceu na quinta, 15 de maio, inaugurou o Centro de Convenções do Cariri, na cidade do Crato, estado do Ceará. Eu ouvi na fala do presidente Marcos Vinicius, que são 17%, cerca de 200 mil advogados, que militam no interior do Ceará, no interior da Paraíba, no interior do Pernambuco, no interior da Bahia, no interior do Piauí e em algumas regiões vizinhas aqui, Tocantins, Minas Gerais, que tem também regiões de sertão. O governador compôs a mesa de abertura juntamente com o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado Coelho, o presidente do OAB Ceará, Valdetário Andrade Monteiro, entre outros presidentes de seccionais do Nordeste. A vice-presidente da OAB Seccional Piauí, Eduarda Miranda, representou o Estado. Ainda na mesa de honra, o conselheiro federal Sigifroy Moreno, o secretário-geral da OAB Piauí, Sebastião Rodrigues e a presidente da CAAP, Ednan Coutinho. O advogado nordestino, ele enfrenta adversidades muito específicas de uma justiça que tem pouca estrutura, da falta de material humano e também mesmo na parte eletrônica, de internet com banda larga. Toda uma dificuldade que necessita um olhar atento da nossa entidade que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Além da diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, uma comitiva de advogados participou da abertura do primeiro encontro nacional dos advogados do sertão. Extremamente oportuno, especialmente porque nós que vivenciamos tantas dificuldades, peculiaridades nesta região, que culturalmente tem um sofrimento que já foi inspirador inclusive para cantorias, para poesias, enfim. Mas nós advogados temos que nos integrar, nos unir, observarmos as igualdades e dentro daquelas diferenças pudermos nos afinar mais ainda. Porque o que é importante é o fortalecimento da advocacia do sertão. Dentro das dificuldades, especialmente no que tange ao poder judiciário, uma coisa que nós observamos que é um fato comum em todos os estados que aqui participam. É a falha, a ausência de juízes, a ausência de promotores, dificultando, por sua vez, o exercício da advocacia. Então, de um modo geral, o encontro chega em uma excelente hora e é muito bem-vindo. O segundo dia do Encontro Nacional de Advogados do Sertão, no Crato, Ceará reuniu grandes nomes da advocacia do Brasil. A diretoria da OAB no Piauí participou da mesa de painéis. Veja na matéria. O Sertão reverencia os advogados do Brasil. Durante o segundo dia do primeiro Encontro Nacional dos Advogados do Sertão, na sexta, 16 de maio, uma série de palestras aconteceu no Centro de Convenções do Cariri, no Crato, Estado do Ceará. A grande maioria delas teve o Sertão como foco. Como exemplos, a origem da advocacia sertaneja, a advocacia e o processo judicial eletrônico no Sertão, o judiciário e os justiceiros do Sertão. A vice-presidente da OAB Piauí participou da mesa de um dos painéis. Nós percebemos que a OAB do Piauí é uma instituição que, a cada dia que passa, está mais organizada, mais atuante. Então, todos os temas que estão sendo debatidos aqui, nos deixou, a todos que estão participando aqui, viemos com a comitiva muito boa, a diretoria. E nós ficamos muito satisfeitos em perceber que todos os assuntos estão sendo tratados com muito zelo, cuidado e efetividade junto à nossa seccional. Então, sairemos daqui bastante satisfeitos com a nossa participação. Inclusive, podemos compor mesa e, enfim, interagir com pessoas importantes da advocacia nacional. Então, isso é muito bom, muito bom para nossos advogados piaulenses. O secretário-geral do OAB Seccional Piauí, Sebastião Rodrigues, também participou da mesa de um dos painéis que aconteceu na tarde de sexta. O secretário destacou a importância do encontro para a Seccional Piauiense. Como nordestinos, sabemos bem que temos uma parcela significativa na construção do nosso país como um todo. Afinal de contas, nós tivemos, como imigrantes, nas regiões sul e sudeste, uma parcela considerável no progresso do nosso país. voltar ao sertão, dar um enfoque da advocacia para o sertão, numa região de grande referência para o nordestino, que é a região do Cariri. É, sem dúvida, um evento grandioso em que a Seccional tem o maior orgulho de poder participar. Discussões aqui que visam fortalecer e dar mais garra para a advocacia, que já é, por natureza, uma advocacia já de garra e de superação. Ser nordestino representa tudo isso, mas acima de tudo, ser advogado nordestino, ser advogado do sertão representa vitória, representa sucesso. A presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Piauí, CAAP, Ednan Coutinho, participou do encontro e trocou experiências com presidentes de Caixas de Assistência de várias seccionais do Brasil. Nós tivemos a oportunidade de constatar que a nossa Caixa está à frente das outras. Apresentamos um vídeo aqui na conferência que foi muito bem aceito pelos participantes. Recebemos diversos elogios pelos nossos trabalhos, a qualidade do serviço que a CAAP do Piauí hoje presta aos seus associados. O próximo encontro da classe será no Rio de Janeiro, em outubro, durante a 22ª Conferência Nacional, o maior evento jurídico da América Latina. As inscrições já estão abertas no site conferencia.oab.org.br. Convido todos os colegas advogados do Piauí, meus queridos irmãos, meus conterrâneos, para que possamos invadir a praia do Rio de Janeiro, estarmos todos presentes entre os dias 20 a 24 de outubro. Vamos participar da Conferência Nacional dos Advogados. Vamos ser protagonistas da história do Brasil, participar de um evento memorável que vai trazer milhares de pessoas e palestrantes do mundo todo. O Piauí certamente levará uma grande caravana participando desta Copa do Mundo jurídico, esta Copa do Mundo da Advocacia. Então, espero, aguardo e convido todos os colegas advogados do Piauí a participarem da Conferência Nacional do Rio de Janeiro, logo mais no mês de outubro. No próximo bloco, Comissão de Políticas sobre Drogas da OAB Seccional Piauí promove roda de diálogos sobre drogas. No próximo bloco, Comissão de Políticas sobre Drogas da OAB Seccional Piauí. Refletir sobre as formas de abordagem das drogas em uma perspectiva de humanização e garantia de direitos da pessoa dependente química. Esse é o tema da roda de diálogos sobre drogas que acontece na OAB Seccional Piauí. Detalhes na entrevista. E para falar sobre o assunto aqui em nossos estúdios, a presidente da Comissão de Políticas sobre Drogas da OAB Seccional Piauí, Ana Lúcia Gonçalves. Olá, doutora. Seja bem-vinda. Como vai ser essa abordagem nessa roda de diálogos sobre drogas? Bem, a nossa ideia em parceria com o Sindicato de Psicólogos do Estado do Piauí é que essa roda de diálogos, ela possa proporcionar um momento reflexivo sobre a questão das drogas. numa perspectiva de humanização, do acolhimento, do olhar que a gente deve ter daquelas pessoas vitimizadas ou dependentes de drogas. Então, a nossa sociedade, ela vê com muito preconceito a pessoa com dependência química. é difícil a gente se desprender desse preconceito que está introjetado em nós, culturalmente, nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes. Então, nós pretendemos, a partir da reunião, numa roda de diálogos, que dê oportunidade para a gente refletir sobre essa realidade que nós vivenciamos hoje, do abuso, do uso e abuso de drogas, a gente poder construir um novo comportamento, um novo olhar, uma nova forma de abordar essa questão. Sei que esse problema é um problema urgente em todo o país, no Brasil, aqui no Piauí. Alguma razão especial para propor essa roda de diálogos sobre drogas? Sim, o nosso estado, a exemplo do Brasil inteiro e de outros estados e no mundo inteiro, a própria Organização Mundial de Saúde tem esse desafio de construir algumas ações que possam dar respostas mais efetivas ao enfrentamento às drogas. E, nesse sentido, nós sentimos que, no estado do Piauí, nós ainda precisamos aprimorar muito a própria rede de atendimento, a rede pública. Nós precisamos aprimorar a forma como a própria rede e as pessoas que estão envolvidas nessa rede de atendimento, as instituições, as entidades, as organizações da sociedade civil e a população em geral. E o foco na humanização da pessoa dependente de química? O foco é, sim, ter um olhar mais humano e de que essa pessoa, ela é um cidadão, é um ser humano, um ser humano e um cidadão que tem direitos, que tem que ser garantidos e reconhecidos. Como faz para participar dessa roda de diálogos sobre drogas? É simples, vai estar disponibilizado no nosso site da ordem à inscrição online, você pode acessar o nosso site que vai estar lá, um link que você pode se inscrever. Porque apenas precisa ser, o preço é um quilo de alimento não perecível, que nós pretendemos arrecadar esses alimentos para contribuir com uma entidade que presta serviços na área de recuperação de dependentes químicos. E, enfim, é aberto, nós estamos de braços abertos, nós temos uma metodologia nessa roda de diálogos que é mesmo uma roda de fato, em que teremos pessoas que vão representar esses segmentos e as demais terão a oportunidade de dialogar e, ao final, a gente ter algumas propostas concretas que nós possamos estar encaminhando para as autoridades competentes, as organizações que trabalham já nessa área, para contribuir efetivamente com a recuperação e com a construção dessa nova visão sobre a questão das drogas e, principalmente, sobre a pessoa dependente química. Doutora Ana Lúcia Gonçalves, muito obrigado pela entrevista e os esclarecimentos. Obrigada e eu convido a todos a se fazerem presentes. O programa TV OAB fica por aqui. Lembrando que, para participar, é só enviar sugestões para o e-mail tvobp.com ou acessar as redes sociais pelo Twitter, arroba OABP, ou no Facebook, OAB Piauí. O nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras, com reprise às sextas-feiras, na TV Assembleia. Amém! Amém!